Fala galera rubro negra. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Leão. Valeu estamos juntos com o Leão. Vitória oficializa a contratação de Gegê, um dos reforços já regularizados meia de 28 anos tem experiência de série B, disputada este ano pelo Londrina o Vitória oficializou mais uma contratação para a temporada 2023. Na tarde desta terça-feira, o rubro negro confirmou que Gegê vai vestir a camisa rubro negra no ano que vem. Vale lembrar que o meia de 28 anos já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, BIG, da CBF, na última sexta-feira. Na última quinta, outros cinco reforços foram regularizados. Camutanga, Osvaldo, João Lucas e Railan, além de Diego Torres. Meio campista Gegê é mais um atleta que quis se juntar ao Leão para a temporada 2023. O jogador de 28 anos chega ao Leão após disputar a última temporada pelo Londrina. Seja bem-vindo. Postou o rubro negro, nas redes sociais. Foram 30 jogos disputados pelo clube paranaense, todos pela segundona, e um gol marcado. Pela ferroviária, o atleta jogou 12 vezes este ano e marcou um gol. Revelado pelo Botafogo, Gegê ficou quatro temporadas entre os profissionais do clube carioca, antes de defender o ABC, em 2017. No ano seguinte, vestiu a camisa do Adana Demir Spor, da Turquia. Depois, passou por Havaí, Brasil de Pelotas e Santo André, além de Ferroviária e Londrina. Vale lembrar que o Vitória estreia na temporada 2023 contra o Cordinho, no dia 5 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste. Se passar pelo adversário, o rubro negro terá que superar o vencedor do confronto entre Jacuipense e Autos, para se garantir na competição regional. Se obter vaga no torneio regional, o rubro negro fará parte do grupo A. As outras competições que o Vitória vai disputar no ano que vem são o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O torneio estadual terá início no dia 12 de janeiro, e o Leão estreia contra o Bahia de Feira, em jogo comando de campo da equipe adversária. Fala galera rubro negra. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Leão. Valeu estamos juntos com o Leão.